Aqui em 2 Cronicas 7, não está nessa folha aí não, depois você vai conferir na sua casa, 2 Cronicas capítulo 7, o título diz, a glória de Deus aparece, e aí diz assim, e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu, e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor, preste atenção para que você não desvie o seu pensamento, para outros lugares, ou outras coisas, e aí você não vai conseguir entender o que Deus quer que você entenda, Salomão, ele recebe do seu pai uma ordem, de que quando o reino estivesse estruturado financeiramente, ele, Salomão, iria construir o templo para Deus, ele iria construir uma casa fixa para Deus, porque até então tinha o tabernáculo só que era móvel, e Salomão construiria o templo, Davi passa para Salomão a planta, passa para Salomão como esse templo deveria ser construído, e aí Salomão chama os seus engenheiros, os seus arquitetos na época, antes de iniciar a construção, e passa para eles as dimensões, como que seriam as colunas, o que esse templo teria de ouro, de prata, de bronze, e todos ficam maravilhados, porque é um templo glorioso, riquíssimo, luxuoso, e quando Salomão termina de apresentar todas essas medidas, todas essas plantas, toda essa engenharia, alguém que está ali diz assim, Salomão, eu sei que essa casa é para Deus, eu sei que ele já deu essa planta, eu sei que Deus, ele já pediu para preparar todo ouro, todo bronze, madeira, tudo de melhor para a construção dessa casa, mas está faltando uma coisa, essa casa, esse templo, pode ser luxuoso da maneira que será, mas sem espírito, sem a presença de Deus, ou sem espírito dentro desse templo, ele não valerá para nada, ele não vai servir para nada, e aí entenda que quem era segundo o coração de Deus não era Salomão, era Davi, era o pai dele, entenda que quem deu a ordem para construir, não foi ideia de Salomão, mas veio de Davi, e Salomão em algumas coisas ele é deficiente, em algumas coisas ele não tem a sabedoria, não tem a inspiração, não tem o temor do seu pai Davi, e Salomão pergunta, o que é espírito? Como encher a casa de Deus de espírito? e alguém diz, espírito é o que sai de dentro do homem, espírito é o louvor, é a adoração que sai de dentro do homem, e aí Salomão diz, então é fácil, traz para mim o melhor cantor, o melhor compositor de Israel, que eu vou passar para ele a ordem, a incumbência dele preparar, dele construir para Deus, uma música nunca cantada antes, um louvor nunca cantado antes, para que na inauguração desse templo, então as pessoas que lá estiverem possam dar essa adoração a Deus, e encher a casa, encher o templo de espírito, e alguém vai chegar para Salomão e vai dizer assim, não dá para chamar o maior compositor da época, o maior cantor da época, porque ele está aposentado há cinco anos, o sacerdócio ou o levita, ele servia no templo, ou na casa de Deus, ou no tabernáculo, antes ainda não tinha o templo físico, mas ele servia a Deus até os seus 50 anos, 50 anos ele era jubilado, ele era aposentado, e aí alguém diz para Salomão, esse está aposentado há cinco anos, e Salomão pede, então me traz o sucessor dele, e alguém vai dizer, o sucessor dele não tem condições de construir uma canção nesse naipe, nesse nível, para a glória de Deus, e aí Salomão mesmo assim, mas como que pode? então esse homem, que vocês estão me falando, que ele teria condições de construir essa canção, ele está aposentado, jubilado, pela lei ele não pode mais exercer, mas eu como rei eu vou revogar a lei, eu como rei Salomão dizendo, pode buscar ele, pode chamar ele, porque eu até então não conheço ninguém substituível, eu quero saber o que ele tem de tão especial, que só ele pode construir uma canção, a altura para a glória de Deus, mas chame ele, que ainda que eu tenha que mexer nas leis, ainda que eu tenha que revogar a lei, ainda que eu tenha que quebrar protocolo, eu vou colocá-lo à frente desse trabalho, que eu quero que você entenda com esse trecho, é que ainda que o tempo, ainda que a situação, ainda que as condições, elas te excluíram, elas te tiraram do serviço a Deus, Deus ele pode quebrar protocolo, ele pode quebrar leis, ele pode revogar a lei e ele pode, quer colocar você no lugar que ele te escolheu para você exercer, como servo dele, como serva dele, repito, ainda que ele tenha que quebrar as leis para isso, e aí perguntam, Salomão pergunta, quem é esse homem? Esse homem é Azaf, Azaf significa aquele de quem Deus se apoderou, e aí para você entender, compreender o porquê que esse Azaf, aposentado hoje, é o homem que Deus se apoderou dele, ali, você vai precisar voltar comigo no tempo, você vai precisar voltar comigo há 40 anos antes desse episódio, quando Azaf ainda tinha 15 anos, Samuel foi o último rei, o último juiz de Israel, Israel não tinha rei, e o povo começa a clamar por um rei, começa a pedir um rei no trono, e Samuel marca uma audiência com Deus, e nessa audiência, Samuel começa a dar uma volta, querer, né, dar um jeitinho de como falar isso para Deus, porque imagina você chegar para Deus e falar assim, Deus, eu vim dizer que o povo não quer mais o Senhor como rei, eles querem alguém no trono, menos o Senhor, Israel não tinha rei, porque Deus era o rei de Israel, e aí Deus fala, Samuel, eu já sei o que você vai falar, não precisa enrolar, não precisa dar volta, eu sei que você vai me falar que o povo não quer mais que eu reine em Israel, eles querem um homem no trono, então você vai dizer para o povo de Israel, que eu vou dar um rei a eles, mas no dia que esse homem se assentar no trono, eu me mudo de Israel, porque eu só fico onde eu sou bem-vindo, eu só fico onde eu sou aceito, Deus, Ele não arromba a porta da sua vida para entrar, Ele diz, eis que estou a porta e bato, se alguém abrir, eu entro, Deus não força ninguém a andar ou a servir a Ele, Ele disse, avisa o povo, eu vou dar um rei, mas no dia que ele assentar no trono, eu me mudo de Israel, a arca da aliança conhecida como a presença de Deus, representa o próprio Deus, representava Deus, dentro da arca da aliança, tinha o pote de ouro com o maná, que caiu do céu, tinha as tábuas das leis, e dentro da arca tinha a vara de arão que floresceu, quando Deus se muda de Israel, sai de Israel, a presença de Deus, sai o que tem dentro da arca, sai o maná, saem as leis, e sai também a vara de arão que florescia, consequentemente, antes de Saúl assumir o trono de Israel, há uma guerra em Israel, a arca da aliança é roubada, aí nós temos a história dos filhos de Eli, etc, mas quando a arca da aliança é roubada, ela some de Israel, era Deus se mudando de Israel, saindo de Israel com tudo que tinha dentro da arca, e aí vamos entender, o maná dentro da arca representa a palavra revelada, o que Deus tem dado para a gente aqui no hospital da alma, a cada reunião, é um maná, o que Deus tem revelado ao nosso coração, é o melhor alimento, é o melhor sustento, porque quando nós recebemos o maná, é o maná, é esse sustento, é esse alimento que vai nos dar força na hora da tribulação, que vai nos dar consistência na hora da dificuldade, na hora do deserto, o que que nós temos visto, infelizmente, nos dias atuais, igrejas, que mais se parecem clubes religiosos, que mais se parece cinema, teatro, onde as pessoas procuram escolher a peça que elas querem assistir, ou o filme que elas querem ver, igreja, não é o teatro, ou o clube religioso, ou o cinema, você não vem à igreja para ouvir o que você quer ouvir, você vai ouvir o que Deus quer que você ouça, nós não estamos aqui para ouvir uma palavra, que é como se fosse uma comida de micro-ondas, que você pega em dois minutos, está pronta, tem cara de comida, cheiro de comida, mas não tem gosto de comida, não sustenta, como aquela comida preparada no fogão, a lenha, fogo baixo, com arroz, com feijão, tudo preparado ali da terra, com cuidado, aos olhos da cozinheira, que não pode passar do tempo, então quando nós recebemos de Deus esse maná, é esse alimento que nos fortalece, é esse alimento que nos sustenta, é esse alimento que vai nos dar consistência, nas horas ruins, nas horas difíceis, nas tempestades que enfrentamos, as tábuas da lei significa que o crente, o cristão, ele tem que ter disciplina, e quando Deus sai de Israel, acaba a disciplina em Israel, e toda pessoa que tem dificuldade, tem grandes dificuldades de obedecer as leis de Deus, a disciplina de Deus, não estou falando de placa de igreja, de homem, de tradição humana, eu não estou falando de doutrina humana, eu estou falando de seguir as leis de Deus, eu estou falando de você ter a disciplina de Deus, de temer a Deus, de ser fiel a Deus, de andar com Deus, de respeitar a Deus, de considerar a Deus, de guardar o seu coração, de respeitar pai e mãe, honrar pai e mãe, eu estou falando de você seguir a disciplina das leis de Deus, de obedecer essa disciplina, porque quando eu recebo o maná, e obedeço as leis, a disciplina de Deus, a minha vida vai florescer, como a vara de arão, que era um galho seco, simples, que ninguém dava nada, floresceu e deu frutos, deu amêndoas, Deus te traz aqui, Deus te coloca dentro dessa reunião, porque Ele quer dar a você a presença dEle, Ele quer dar a você o maná, Ele quer que você siga as leis dEle para a sua vida florescer, para você frutificar, para você melhorar como marido, como pai, como filho, como mãe, como esposa, infelizmente tem pessoas que o tempo está passando, ao invés dela evoluir, dela florescer, ela está secando, tem pessoas que o tempo está passando, ao invés dela melhorar, como filho de Deus, dela ter mais fé, dela ser mais consolidada na rocha, dela confiar mais, dela perseverar mais, ela vai mirrando, ela vai secando, ela vai desanimando, ela vai desistindo, ela vai deixando a disciplina, ela vai deixando a presença de Deus, ela vai deixando o maná para se alimentar de comida de micro-ondas, então nós temos visto também nos dias atuais, igrejas, que são clubes, que as pessoas dentro da igreja, estão se parecendo mais com os famosinhos da época, do que com os discípulos de Jesus, meninas, que são como bola de basquete, passando na mão de todo mundo, está dentro da igreja, rapazes que querem se parecer mais com os, repito, os youtubers da vida, do que com aqueles que servem a Deus, do que com aqueles que andam com Deus, que vivem na disciplina da fé, e aí nós não conseguimos ver nos dias atuais mais, pessoas florescendo em milagres, em testemunho, em vida com Deus, como existia no passado, por quê? Porque certamente, a presença de Deus, já não está mais na vida dela, provavelmente, ela colocou outro, no lugar do trono de Deus, no lugar do rei de Israel, provavelmente, ela tem colocado alguém, ou coisas, no lugar que era para Deus ficar, repito, Deus falou, no dia que um homem assumiu o trono, eu me mudo de Israel, quem assumiu a sua vida? Quem hoje está reinando a sua vida? O seu emprego? O dinheiro? A sua família? O seu trabalho? O seu ego? O seu orgulho? A sua profissão? A sua estética? Quem hoje tomou o lugar de Deus na sua vida? Quem hoje assumiu o trono de reinar na sua vida? Teoricamente, você vai dizer, é Deus quem reina, mas Ele já se mudou faz tempo, porque, provavelmente, Ele não era bem-vindo na sua vida. Quando que Ele deixou de ser bem-vindo? Quando você desprezou as leis, o maná e a vara que florescia. Você desprezou o maná ou vinha desprezando o maná dando desculpas, hoje não vou na igreja, amanhã também não vou e depois também não vou por isso, por aquilo ou por aquilo ou outro. Era como se você pegasse o maná e dissesse, não me sustenta, não é saboroso. Algumas desculpas plausíveis, mas não convincentes. Porque estava trocando o rei de Israel por alguma coisa. A arca some de Israel, Saúl assume o trono, não muito tempo depois começa a se perder, ao ponto, preste atenção, de buscar consultas até com feiticeiros. E aquele mesmo povo que pediu um rei, agora tem um rei, mas não tem Deus. e estão gemendo, e estão sofrendo, e estão padecendo. Aí o povo clama, aí o povo chora, aí o povo pede, e Deus levanta Davi como rei de Israel. Davi assume o reino de Israel. Davi assume o trono de Israel. Davi assume um reino perfeito, com soldados, um reino estruturado, um reino com dinheiro, com ouro, com riquezas, perfeito, mas incompleto. Você tem uma vida perfeita, mas incompleta. Uma família perfeita, mas incompleta. Uma empresa perfeita, mas incompleta. Por que que ele assume um reino perfeito, porém incompleto? Porque não tinha mais a presença de Deus. Não era Deus quem reinava. Não era Deus quem habitava ali. Um vaso lindo, trabalhado, uma obra-prima, pode ser perfeito, mas incompleto, porque ainda não tem um adorno necessário dentro dele. O céu é perfeito, mas incompleto, porque os moradores do céu ainda estão aqui no hospital da alma hoje. Em breve vão estar lá para completar o reino dos céus. Você tem uma família que não é lá, aquelas coisas têm defeitos, mas se não tiver o Espírito de Deus é incompleta. Você pode ter o melhor carro, a melhor casa, você pode ter todo o ouro do mundo. Se não tiver Deus, você vai continuar sendo incompleto. Você tem uma vida, você tem um reino, você tem uma família que se você olhar defeitos e procurar defeitos, tem. Procurar falhas, tem. Mas você não vai resolver as falhas ou os defeitos sem a presença de Deus. Você não vai mudar ninguém da sua família sem a presença de Deus. Você não vai conseguir ajudar ninguém da sua família sem o Espírito de Deus. Você tem os seus sonhos, os seus objetivos, mas sem o Espírito de Deus na frente, direcionando, dirigindo, você não vai conseguir se realizar ainda que alcance os seus sonhos. acorda e preste atenção. Davi assume esse trono e Davi entende que sem Deus não tem como reinar, que sem Deus não tem como ele ter sucesso naquele lugar. E Davi chama os seus soldados e vai no campo do inimigo buscar a arca da aliança, buscar a presença de Deus. Davi estava dizendo eu me recuso sentar no trono se Deus não estiver à frente dele. Eu me recuso assumir um reino se Deus não reinar. Eu me recuso estar na minha casa se Deus não está aqui dentro. Eu me recuso estar nessa empresa se Deus não está aqui. Eu me recuso estar nessa igreja se Deus não está aqui. Eu me recuso a estar num lugar que Deus não esteja. e Davi vai buscar a arca da aliança. Coloca a arca em cima de carros de bois. A Bíblia diz que eles davam seis passos no sétimo parava e apresentava um sacrifício a Deus um boi como sacrifício. Dava mais seis passos parava e sacrificava outro boi no sétimo passo. Alguns soldados chegam para Davi ou alguns soldados e dizem assim desse jeito Davi nós vamos levar três meses para chegar em Jerusalém. Eu imagino Davi falando que leve três anos mas eu não sento no trono se Deus não estiver em Jerusalém. Que leve mais tempo mas eu me recuso a assumir o trono se Deus não estiver lá. Em outras palavras Davi estava dizendo ainda que demore ainda que demore mas eu só assumo a condição de Israel se Deus for o rei de Israel. E Davi manda alguém na frente avisar Mikal a esposa dele para preparar uma festa. Calculam mais ou menos quanto tempo iam levar para chegar. Avisa Mikal que tem que preparar a festa porque o Deus de Israel está voltando. Prepara a festa porque Deus está voltando para Israel prepara a festa porque está voltando a arca está voltando Deus a presença de Deus está voltando as leis a disciplina está voltando o maná está voltando florescer como a vara de arão vai voltar a florescer e Davi vem sacrificando e vem caminhando e vem sacrificando e vem caminhando e a festa está sendo preparada quando a arca da aliança entra pelos portões de Jerusalém está todo o povo reunido toda a plateia todo o povo esperando soldados que estavam com Davi que nunca viram a arca ouviram falar mas agora estavam vendo pessoas que estão aqui nessa reunião que já ouviram falar de Deus mas ainda não viram vão ver quando a arca entra alguns anciãos da época que sabiam do poder da arca que era o próprio Deus que sabiam da arca quando vem a arca começam a chorar caem de joelhos choram oram as pessoas ao invés de ovacionar de aplaudir de se alegrar porque Deus voltou para Israel a presença dele voltou eles ficaram em silêncio quando vem um cavalo de Davi quando Davi entra no seu cavalo o povo começa a aplaudir e gritar eu imagino Davi ficando corado de vergonha porque os louvores os aplausos não era para ele para Davi tinha que ser para Deus Davi desce do seu cavalo a esposa dele está na janela porque o protocolo o rei tinha que apresentar a festa o rei tinha que se pronunciar estava tudo preparado tinha um protocolo tem uma regrinha primeiro o rei vai pronunciar vai apresentar vai discursar vai falar das suas lutas nesses dias que ele ficou fora mas Davi quebra todos os protocolos tira a roupa de rei tira a coroa de rei e fica semi-nu para resumir Davi fica como se tivesse pior vestido pior que um mendigo só de pijama só de samba canção porque que Davi fez isso ele se despiu ele estava mostrando para as pessoas eu não sou nada eu não sou ninguém sem Deus ele estava dizendo eu não sou rei porcaria nenhuma se o rei verdadeiro não estiver aqui ele estava dizendo essa coroa o meu título é nada se Deus não estiver aqui quem tem que ser ovacionado aplaudido exaltado é ele e a Bíblia diz que Davi começa a dançar começa a bailar de alegria para Deus para diante da arca eu imagino Davi fechando os olhos e dançando dançando diante da arca e aquilo foi contagiando a Bíblia fala que a mulher de Davi quando viu isso o nome dela da janela ela desprezou no coração está escrito que ela desprezou no coração e disse o meu marido está fazendo o que vestido desse jeito como se fosse um vadio e porque ela desprezou a presença de Deus a alegria a disciplina porque ela desprezou o próprio Deus ela ficou estéreo útero seco e tem muita gente que está da janela tem muita gente que se acha melhor do que não sei quem e da janela de longe ela vem na igreja e ela fica desprezando ela despreza dízimo ela despreza a palavra ela despreza a volta ela despreza o próprio Deus e ela fica estéreo ela fica estéreo ela não tem a vida dela não floresce não acontece com ela acontece do lado dela mas não acontece com ela e Davi dançou e enquanto Davi está dançando o povo começa a se alegrar e um garoto de 15 anos quebra o protocolo pega na mão do rei toca no ungido de Deus e começa a dançar com Davi também e esse menino de 15 anos que toca no ungido de Deus chama-se Asaf o homem que Deus se apoderou dele porque ele se alegrou quando Deus entra em Israel ele festejou ele comemorou celebrou quando Deus entrou em Israel ele toca em Davi e ele recebe a unção de Davi Deus se apodera dele de tal maneira que se você pegar os salmos de Asaf 50 do 73 ao 83 parece que é Davi que escreveu parece que era Davi compondo Asaf ele é ele é envolvido por Deus e recebe a unção de Deus agora você vai entender porque que lá na inauguração do templo não tinha outro para compor a música para compor a canção que iria agradar a Deus você entende que agora lá na inauguração do templo era esse Asaf que ia construir a música mas ele já estava aposentado há 5 anos na cabeça de Asaf o tempo dele já passou na cabeça de Asaf o templo que Davi falava pregava vai ser construído vai ser inaugurado e ele não é mais o levita ele não é mais o maestro ele não é mais o tecladista da época ele não é mais o compositor e Salomão manda chamá-lo quebra as leis revoga a lei e restitui ele e diz para ele você vai construir a música ele tinha 55 anos o templo leva 7 para ser construído e na inauguração Asaf estava estava com 62 anos 12 anos já tinham se passado que ele estava aposentado mas Deus estava contando com ele Deus estava contando com ele a presença de Deus o próprio Deus ele quer voltar para a tua vida se é que ele foi embora se ele foi se ele se retirou quando você o desprezou quando você colocou algo coisas ou alguém no lugar dele ele quer voltar ele quer que você tenha esse entendimento que sem ele não tem como você ter uma vida completa e aí vamos agora para a inauguração do templo tudo preparado templo suntuoso ouro tem quase 5 milhões de pessoas em Israel lá fora 2 milhões 3 milhões de pessoas porque não cabe todo mundo dentro só os mais importantes convidados eles apresentam sacrifícios a Deus oferecem sacrifícios a Deus e à medida que vão oferecendo sacrifício uma nuvem paira sobre o templo de Salomão vamos nos transportar para aquele dia Deus se manifestava assim lá no deserto uma nuvem guiava o povo de dia uma coluna de fogo à noite profeta Isaías diz que Deus nas asas do querubim como se eles trouxessem o trono veio voando os querubins acima da cabeça de Deus cantavam santo, santo santo, santo é o Senhor e aí essa nuvem paira sobre o templo Deus aspira o sacrifício tudo fica escuro sombra eu imagino Deus parado em cima do templo os querubins cantando santo, santo santo, santo santo e de repente Deus porque agora é o momento que Salomão chamou a Asaf para apresentar a canção que ele compôs a Deus eu imagino Deus falando para os querubins porque Salomão está dizendo lá dentro agora vem Asaf apresenta a música que você Asaf o homem que Deus se apoderou construiu para Deus você construiu uma canção para que através dela Deus seja adorado e haja espírito dentro do templo maior valor lá dentro do templo não era o ouro mas era a adoração e a Bíblia diz que uma nuvem enche o templo nessa hora a Bíblia diz lá em Reis que nessa hora uma nuvem entra no templo que é a glória de Deus representada por essa nuvem e essa nuvem vai entrando e enche de tal maneira que não fica uma pessoa de pé todos caem de joelhos e começam a adorar a Deus por que que acontece isso naquela hora que Asaf ia apresentar a sua canção a sua composição porque eu imagino eu imagino Deus falando aqui em cima na nuvem recebeu já os sacrifícios os holocaustos eu imagino Deus falando agora é a hora que Asaf vai se apresentar e um homem quebrou um protocolo para ele preparar essa canção eu que sou Deus vou quebrar também protocolo e vou entrar lá para receber a canção a nuvem era Deus entrando e falando eu vou dançar bailar como Davi um dia fez comigo eu vou receber a adoração de Asaf a canção de Asaf com aquela alegria que Davi que Davi me recebeu e sabe o que que dá raiva é que a canção que Asaf escreveu a gente não sabe mas Deus conhecendo já a canção que ele sabe o futuro Deus já tinha ouvido aquela canção que ele fez Deus já tinha ouvido ele cantar e Deus desceu entrou no templo para dançar para bailar a presença dele ali se alegrando com aquela canção e eu digo sabe por que que dá raiva porque na Bíblia tem o cântico de Moisés tem o cântico de Ana na Bíblia tem as composições dos heróis que venceram mas não tem o que Asaf escreveu não tem a música que Asaf fez para Deus e aí Deus vai nos responder por que que não tem escrito a composição de Asaf Deus vai dizer assim para a gente eu recebi a canção que ele fez para mim o louvor a canção que ele construiu foi para mim e eu desci bailei dancei recebi aquela canção por isso que não tem escrito porque se tivesse escrito nós iríamos imitar e ler aquela que foi de autoria de Asaf e Deus está dizendo hoje cada um de nós podemos compor a nossa canção de adoração a ele hoje nós podemos compor a nossa canção hoje nós podemos compor a nossa adoração verdadeira sincera hoje cada um aqui da sua maneira do seu jeito com vocabulário rico ou pobre limitado podemos apresentar a Deus a nossa composição a nossa adoração verdadeira e quando nós servimos a ele e honramos a ele com sinceridade ele vem ele quebra protocolos ele quebra leis mas ele enche-nos da presença dele então em suma Deus hoje ele quer voltar para a sua vida se ele já está se a presença dele já está ele quer que você valorize o maná valorize as leis aí a sua vida vai florescer considera o maná a palavra considera as leis é para ser fiel seja fiel é para estar aqui mais vezes venha mais vezes é para orar mais ora mais é para se santificar mais se santifica mais eles davam seis passos quando traziam a arca no sétimo sacrificava para Deus sacrifica sacrifica esse orgulho sacrifica o pecado sacrifica a malícia sacrifica os maus olhos sacrifica a murmuração que você vive tendo sacrifica tudo que não presta tudo que te atrapalha abandona coloque Deus no trono da tua vida ele te chama para fazer um voto faça você não está sendo fiel no dízimo passa a ser você não está dando a ele a honra devida passe a dar que aí a sua vida vai florescer aí você vai vencer os desertos e não ser vencido por eles fique em pé no seu lugar por favor faça do seu lugar agora o seu santuário convida o próprio Deus agora para entrar na tua vida na tua casa convida Deus para receber a composição que você escreveu adoração sincera adoração verdadeira olhe para mim mais um minuto por favor você não pode sair daqui estéreo você não pode sair daqui considerando o que é glorioso o que é extraordinário que é a presença de Deus como como se fosse algo comum você não pode sair daqui hoje ser uma pessoa comum porque se hoje você toca em Deus ele se apodera do teu ser ele se apodera da sua vida e quando Deus se apodera de uma pessoa essa pessoa não morre enquanto Deus não cumprir com o plano dele na vida dela ainda ainda que para isso ele precise quebrar protocolos revogar leis ele vai fazer eu vou chamar você para preparar para Deus e trazer no domingo que vem além da vida uma oferta de sacrifício que você vai subir nesse altar e no domingo eu vou abrir a arca e você vai colocar dentro dessa arca uma oferta de sacrifício a Deus mas quando eu digo oferta de sacrifício o diabo pode soprar na sua mente e falar você já fez não precisa eles davam seis passos no sétimo parava e sacrificava um boi mas seis passos no sétimo parava e sacrificava um boi e a arca está voltando para Jerusalém mas seis passos no sétimo parava e sacrificava outro boi ah mas vai demorar que demore mas também quando Deus entrar em Jerusalém nunca mais sai você vai preparar uma oferta de sacrifício que para um pode ser mil para outro dez mil para outro cem mil para outro cem reais mas tem que ser sacrifício não é dinheiro por dinheiro dinheiro por dinheiro você dá no remédio você dá no médico no vício é a vida é a honra devida a Deus todos todos que creem nisso entendem que Deus preparou essa reunião essa palavra esse maná para em suma dizer eu quero reinar na sua vida eu quero ser o rei da sua vida eu quero morar na sua vida você vai preparar uma oferta de sacrifício se você entende isso se você crê levanta a mão o obreiro pastor vai te dar um envelope tem aqueles que Deus toca ainda que não estejam aqui na reunião fisicamente mas pessoas que quando acompanham na hora pela internet e Deus toca e Deus fala e ela decide fazer a oração a entrega o voto Deus também se manifesta Deus também entra Deus também faz morada Deus também aparece todos nós vamos preparar uma oferta de sacrifício vai trazer domingo mas tem aqueles ou aquele que Deus está te escolhendo te chamando para você fazer como eles fizeram seis passos no sétimo apresentar um boi eu quero uma pessoa que vai fazer um sacrifício de sete mil reais ou mais sete representando a perfeição e os sete passos que eles davam mas essa pessoa que vai fazer ou que Deus te move te toca para isso fazer esse voto sacrifício de sete mil para cima você vai pegar essa arca pequenininha que é igual que eu tenho em casa não é para adorar a arca ela vai simplesmente simbolizar o seu sacrifício e o próprio Deus na tua empresa ou no teu escritório ou na tua casa essa pessoa que Deus toca agora para fazer um voto sacrifício de sete mil você vai mandar no whatsapp da igreja para Ana Cláudia vai dizer assim pode avisar o bispo que essa arca vai vir aqui para o meu escritório para a minha casa para a minha sala que eu vou fazer o sacrifício e se você faz o sacrifício ou vai fazer a transferência você vai mandar no whatsapp já o endereço ou você vai dizer eu vou buscar ir na igreja e ela vai ficar lá na tua casa no seu escritório representando o seu sacrifício mas e outros todos nós tem tem para todo mundo e eu você que não tenho sete mil eu vou fazer com mil vou fazer com cem reais com quinhentos você vai colocar o seu sacrifício dentro dessa arca no domingo e o mesmo poder que vai abençoar um vai abençoar o outro mas a diferença é que Deus está escolhendo alguém que vai fazer esse voto de sete mil e vai deixar essa arca lá na tua casa na tua empresa e etc quem pegou o envelope estenda o envelope aqui para a arca e diga assim meu Deus o meu sacrifício com a minha vida vai trazer para minha vida a tua presença a disciplina as leis o maná e a minha vida vai florescer coloque as mãos no coração feche os seus olhos agora feche os olhos e aí no seu lugar você vai apresentar a Deus a sua composição a sua adoração sincera a sua adoração verdadeira imagine Deus entrando na tua vida como aquela nuvem que encheu a casa que encheu o templo e todos caíram de joelho porque a glória de Deus era extraordinária nesse momento você decide abandonar o mundo abandonar tudo que não presta e honrar a Deus servir a Deus ser fiel a Deus você decide se render 100% a Deus a santidade dele se manifesta em você a presença dele vem sobre a sua vida o poder dele te envolve Deus Deus te toca Deus ele se apodera da sua vida como ele se apoderou de Azaf perdoa os nossos pecados os nossos erros as nossas falhas meu Deus nós queremos e precisamos que o Senhor reine na nossa vida nós precisamos da tua presença sem a tua presença nós somos incompletos sem o teu espírito sem a tua presença nós somos vazios sem a tua presença sem o teu espírito nós estamos perdidos oh meu Senhor abraça essas pessoas envolve essas pessoas com a tua glória você que reconhece que Deus tinha se mudado da sua vida você reconhece que a presença de Deus tinha se afastado de você você reconhece que tinha se distanciado da presença do Pai e tudo que você mais sonha tudo que você mais almeja mais deseja mais quer é que a presença dele volte então venha diante do altar saia do seu lugar e se aproxime do altar e aqui diante do altar com palavras sinceras você vai falar meu Deus eu quero me redimir eu quero que o Senhor me perdoe eu não quero ser como a esposa de Davi que reprovou no coração a alegria dele em receber a arca da aliança eu não quero ser como aquela mulher que reprovou quando a tua presença voltou pra Jerusalém mas eu quero me sujeitar ao Senhor eu quero voltar as primeiras obras porque a presença de Deus tinha se afastado porque você tinha perdido a presença dele a pureza a unção você tinha perdido a inocência você tinha perdido a espiritualidade porque você tinha perdido essa essência do novo nascimento você estava fria estava se deixando levar pela carne pelo colorido do mundo você estava fraca fraco você já não era mais a mesma pessoa quando fazia voto quando orava quando estava mais na igreja mas Deus preparou essa reunião pra você voltar pra fé Deus preparou essa reunião pra presença dele voltar pra sua vida então abandona os seus achismos abandona o pecado abandona o orgulho abandona os maus olhos abandona a malícia e convida Deus pra reinar em você convida o Senhor Jesus pra morar em você pra habitar em você você pode falar pra ele seja bem-vindo meu pai pode entrar a casa é tua a porta tá aberta não precisa nem bater entra meu Senhor entra meu Deus vem reinar na nossa vida vem reinar aqui no hospital da alma vem reinar na vida dessas pessoas traga de volta meu Deus com a tua presença o maná a palavra revelada traga de volta pra essa pessoa as leis a disciplina pra que ela possa florescer como a vara de arão floresceu aleluia tu és bem-vindo vai falando com Deus vai apresentando a ele a sua composição adoração a sua oração aleluia sopra o teu vento aqui toma o teu trono vem reinar a presença dele enche essa casa enche a sua vida nós queremos nós queremos chover entra meu pai faz morada essa casa vai adorando vai contemplando entra meu Deus na vida dessas pessoas entra e faz morada em nós te adoramos te louvamos te exaltamos te enaltecemos aleluia você pode cantar você pode orar mas receba mas receba o Espírito de Deus deixa ele morar reinar em você aleluia vem meu pai que o teu nome cresça enche este lugar enche este lugar apareça meu pai apareça que o teu nome cresça vem me incendiar vem me incendiar com seus olhos fechados o Senhor Jesus está aí na tua frente a glória dele te abraça a presença dele que é tão forte que vem como uma brisa que refrigera nossa alma ela te alegra é o próprio Deus te abraçando te envolvendo e dizendo não temas porque eu sou contigo dizendo não te assombres porque eu sou o teu Deus receba o abraço do pai receba a presença dele o espírito dele o espírito dele a alegria dele com palavras pensadas do fundo da alma você pode apresentar a ele a sua composição a sua adoração verdadeira sincera e a medida que você vai falando vai expressando o seu amor o seu louvor a presença dele te enche o espírito dele transborda em você ele renova ele te fortalece ele te levanta receba o abraço do pai receba o abraço do Senhor Jesus faz um voto com ele de jamais desistir faz um voto com ele de jamais se afastar dele de jamais desprezar a palavra dele fala meu Deus eu quero estar comendo desse maná eu quero estar me alimentando desse maná eu faço esse voto de permanecer contigo de andar contigo de servir o Senhor eu faço esse voto de te honrar meu pai de te honrar meu Deus mas eu não quero me afastar do Senhor eu não quero que a tua presença se afaste de mim eu não quero que o teu espírito se afaste de mim eu quero a tua unção a tua presença eu quero poder exalar o teu perfume eu quero poder exalar meu Deus a tua presença eu quero poder ser essa vara que floresceu e que deu frutos eu quero ser usado pelo Senhor pra frutificar salvação na vida das pessoas eu quero ser usado pelo Senhor pra ganhar almas Deus Ele está restituindo Ele está revogando leis quebrando protocolo mas Ele se apoderou de você e Ele vai te usar pra completar a obra Ele vai terminar o que um dia começou Deus não deixa nada incompleto parecia que Asaf estava sendo deixado de lado porque Ele estava tão perto da construção do templo mas Ele não podia mais exercer porque o tempo dEle tinha passado mas o de Deus não se Deus tiver que mudar o tempo Ele muda o tempo se Ele tiver que quebrar leis Ele quebra leis mas Ele vai terminar o que Ele começou fala meu Deus eis-me aqui eis-me aqui meu Pai termina a obra que o Senhor começou venha continuar a obra que um dia o Senhor começou em mim eis-me aqui meu Senhor eis-me aqui meu Pai e receba a presença dEle a unção dEle o poder dEle a presença dEle ainda que você passe por lutas ainda que você passe por dificuldades ainda que você passe por tripulações essas lutas essas tripulações essas tempestades vão fazer você criar raiz vão fazer você ter legitimidade vão fazer você confiar mais pode ter certeza que ainda ainda que aos olhos humanos não tenha mais condições de você realizar tal objetivo tal plano mas aos olhos de Deus não tem nada impossível aos olhos de Deus não tem nada paralisado Ele está fazendo e as lutas de hoje estão fazendo você criar raiz as lutas de hoje as tempestades de hoje estão dando estrutura estão dando força para amanhã você ter testemunho para contar para amanhã você ter história para contar então Deus está dizendo confia Deus está dizendo não desanime não desista Deus está dizendo espera confia que o meu plano vai se cumprir aleluia nada é por acaso nada é em vão na vida com Deus tudo tem uma razão cada vale que eu atravessei cada deserto que eu sobrevivi trouxe um bem pra mim olhando de fora ninguém ia ver mas com o tempo deu pra perceber minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes e ainda assim eu prevaleci só quem tem raiz suporta o que eu suportei só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar adorar até onde arranha quando fui ferido machucado minha raiz cresceu quando perseguido caluniado minha raiz cresceu quando perdoei e esqueci minha raiz cresceu quando ajoelhei e te busquei minha raiz cresceu só quem tem raiz suporta o que eu suportei só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar adorar até onde arranha receba a presença dele receba o espírito dele a unção dele receba o poder dele você que está aqui diante do altar seja renovado renovada a presença de Deus entra em você a partir de hoje assuma esse voto essa aliança de dar honra a Deus de considerar a palavra dele a presença dele de considerar as leis dele fala meu Deus eu quero te honrar te servir eu quero fazer a tua vontade eu quero andar com o Senhor eu quero seguir os teus passos eu quero seguir a tua direção você que está aqui diante do altar pode voltar ao seu lugar e os demais aí no seu lugar cheios da presença de Deus levante as suas mãos o seu rosto e cante orando nada nada é por acaso pode cantar crendo que nada acontece por acaso nada aconteceu até aqui por acaso mas Deus está realizando o plano dele na sua vida e através da sua vida nada é por acaso nada é em vão na vida com Deus tudo tem uma razão cada vale que eu atravessei cada deserto que eu sobrevivi trouxe trouxe um bem pra mim olhando de fora ninguém ia ver mas com o tempo deu pra perceber minha raiz cresceu e os ventos sopraram cada vez mais fortes e ainda assim eu prevaleci só só quem tem raiz suporta o que eu suporte só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar adorar quando fui ferido machucado minha raiz cresceu quando perseguido caluniado minha raiz cresceu quando perdoei e esqueci minha raiz cresceu quando ajoelhei e te busquei minha raiz cresceu só quem tem raiz suporta o que eu suporte só quem tem raiz aguenta chorar o que eu chorei e ainda adorar como se nada tivesse acontecido e ainda adorar adorar quando fui ferido machucado minha raiz cresceu quando perseguido caluniado minha raiz cresceu vamos lá batendo palmas com fé quando perdoei e esqueci minha raiz cresceu quando ajoelhei e te busquei minha raiz cresceu amém amém você crê que o poder dele a glória dele já entrou em você crê mesmo tem certeza então dá até pra cantar com mais alegria porque quando foi ferido humilhado machucado perseguido você só aumentou as suas raízes pra solidificar ainda mais a sua fé e você ainda vai dar testemunhos gloriosos dessas lutas enfrentadas porque com a presença de Deus com o espírito de Deus com o próprio Deus na sua vida nada e nem ninguém vai te parar amém nada e nem ninguém vai te parar amém amém Obrigado.